Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal E galera, primeiramente desculpa aí a falta de sequência de vídeos aí Porque esse mês de julho é complicado pra mim Questão de família, entendeu? Me ausentei bastante, então aos pouquinhos a gente vai voltando aí E não tenho ainda esse restante do mês aí pra... tem muita coisa ainda pra rolar Então, enfim, atendendo a pedido de um inscrito, positivo, xc3620 Vou ensinar vocês a formatar ele Tem muita gente que tem dificuldade, é meio chatinho, mas não muito Você consegue, com umas pesquisazinhas aí, você consegue resolver Mas vou facilitar a vida de vocês aqui ensinando, beleza galera? Então, lembrando que ele não pega o Windows XP Não adianta, tem um tabu que não pega Então ele só pega o 8 em diante, porque ele já é boot o FI Mesmo que você faça o Windows XP O Windows 7 O FI ele não vai instalar, tá bom? Então, nesse caso aqui eu vou botar o 10, o 2004 O 20H1 E vou fazer os procedimentos aqui com vocês, tá? Primeiramente, a gente vai ligar o notebook e apertar o F2 Ela fica apertando o F2 Aí ele vai cair no setup, certo? Então, aqui no setup, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Em boot security, né? Ele vai estar ativado Assim, tá? Vocês vão desativar Ele Vamos aqui em boot Aqui você vai colocar o seu pendrive No caso aqui você vai dar um enter O meu aqui no caso é o Kingston Vou botar em primeiro O instante pra baixo não tem necessidade Tá? Isso aqui é Depois que você tirar o pendrive Ele vai ler o HD mesmo Mas É sempre bom você manter A sequência dele direitinho Que é o HD Né? O hard disk E eu desativo isso tudo aqui Porque é menos coisa pra ele ficar lendo Não tem necessidade de ficar lendo Ele só precisa ligar o Windows No máximo Se você deixar usar Ele nem tem Então não tem porque você ligar Né? Então manter tudo desligado aí Quando você remover o pendrive Ele já vai ler o HD direto Beleza? Aqui embaixo O boot É o Windows Você desativa E depois vamos reativá-lo Tá? Desativa aqui O boot do HD Tá bom? F4 Salva Enter Vamos aguardar ele aqui E já vai ler aqui o pendrive Diretamente Que a gente Tirou a leitura do HD Então vamos aguardar aqui E daqui em diante É só você seguir A formatação Como já tem aqui no canal Mas Já que eu tô fazendo isso Eu vou ensinar vocês a formatar O procedimento desse notebook Pra acessar É essa forma Mas automaticamente Eu vou ensinar vocês a formatar o Windows Então eu vou dar o início E depois ele termina E é só você completar O que vier depois Ele vai te fazendo as perguntas E você vai aceitando o que você quer Comando de voz Enfim Localização Você vai lendo E vai determinando Se isso me interessa Ou não me interessa Ele vai te dar a opção De sim ou não Beleza? Então vamos avançar aqui Deixa eu só colocar meu toque aqui Que eu esqueci de colocar meu toquezinho Do meu teclado Que eu odeio esse teclado notebook Se não tem teclado notebook Pra mim não dá Eu não tenho notebook por isso Eu não consigo digitar isso Então Vou colocar meu teclado Meu mousezinho Então nós vamos lá Português brasileiro Você passa para a BNT2 Que é o nosso padrão Vamos avançar Vou instalar Sempre que você for fazer Uma formatação E você Ah eu não instalei O meu Windows Eu não fiz backup De minhas coisas Procura sempre fazer backup antes Copiar tudo Ou criar uma partição Para você fazer um backup Eu vou fazer um próximo vídeo Tá ensinando a vocês O procedimento de anti-formatação Antes de formatar Você Ah eu não tenho um HD externo Eu tenho 50GB Eu só tenho um pendrive de 16 Então eu vou ensinar a vocês Como vocês vão fazer Pra programar o seu computador Pegar suas coisas Jogar pra dentro do seu próprio HD Tá E depois formatar Somente com segurança Tá Sendo que vocês tem que prestar Bastante atenção nos detalhes Esse é um próximo vídeo Que vai sair pra vocês aí Tá bom E muita gente Fica preocupada com o backup Eu não tenho Eu tenho muito espaço Mas eu não tenho onde botar Então fica tranquilo Que eu vou resolver o seu problema Tá Esse vai ser o nosso próximo vídeo Então Dando sequência aqui Você não tem o serial Se você tiver Você já pode colocar aqui Tá O serial original da sua máquina Avançar Eu já programei esse aqui Pra ele não Eu não perder as coisas Do cliente O que eu fiz Antes De tudo Como eu vou fazer o vídeo Eu já criei uma partição E já joguei tudo Da primeira Do backup dela Pra segunda Então eu sei Que tudo de lá está aqui Não vou me preocupar Que eu não vou perder Tá vendo O que a gente vai fazer A gente vai eliminar Todas essas partes aqui Do antigo Windows Que é o início Que é essa parte aqui O system Vamos nessa aqui De 16 MB Que eu recuo A gente não vai usar O de 300 e pouco Que seria Onde estariam os dados Da pessoa Que eu já fiz o backup Essa recuperação A gente não vai usar E nem esses 400 MB Aqui A gente não vai usar Enfim Eu vou ficar só com esse aqui Esse aqui eu criei E já copiei as coisas Conforme eu te falei Aqui é o Windows Que eu vou estar lá Então eu vou botar novo Aplicar Ele vai criar as espaisas De somente Ah, eu já fiz o backup daqui Antes de apagar Já joguei tudo aqui Então eu não preciso De um plenário De um HD externo Eu faço tudo dentro E você daqui Pode botar nome Tipo minhas coisas Meus arquivos Minhas fotos Pra quando você for fazer Essa formatação aqui Você não se confundir E apagar tudo Então você não pode apagar tudo Só vai apagar As pastas antigo Windows Você dando o nome aqui Você não vai mexer nessa pasta Então Vem aqui Quando avançar E daí meu amigo Só esperar Ele vai copiar os arquivos Vai estar lá o Windows Vai fazer as perguntas Que eu te falei De tudo que interessa Para você Você bota sim O que interessa não E tá pronto O seu Windows novinho Zerado Como o Windows fábrica Estaladinho Beleza? Então meu amigo Não esquece galera De dar aquele like Dar curtir Compartilhar Dar uma força no canal Me desculpa aí Esse período aí Com pouco vídeo Mas Esse mês Para mim Realmente é complicado Tá em questão De família mesmo Mas enfim Eu vou Fazendo um videozinho aí Se bobear Amanhã já tem esse novo vídeo aí Mais tardar Depois da manhã O vídeo ensinando vocês Fazer uma prévia De uma formatação Para não perder seus arquivos Sem precisar de HD externo E pendrive Tá bom? Então galera Fui lá Até o próximo vídeo E fui!